Lançamento perfeito do Jean Rout, olha o Kiesa aí, ó, Gingô ficou na cara do Hugo, Kiesa do Náutico. Lançamento perfeito do Jean Rout, no estilo Kiesa, ó, às vezes parece que a bola vai escapar, que ele vai trombar, mas deu uma gingada, tirou o Fábio Santos, tirou o Paulo André e encheu o pé pro fundo do gol. Belo gol do Kiesa, camisa 9, 10 gols no campeonato, o artilheiro do Náutico na competição, guarda mais um. É muito bom o jogador, é perigoso, é eficiente.